Galera, a enquete aqui, ó... BiKast, completa ou não completa? NUUUUU! Não vai completar! Tudo pronto aqui, ó... por 24 horas Vai, tem que treinar? É aquela velha história mesmo... todo Roya tem uma história triste pra contar ninguém vai dar gosto de completar isso aqui é mó ilusão ófra 20 horas tô doidinho pra escurecer logo é um pedal que você vai contar pros seus filhos, pros seus netos Vai lá, vai pro resto da sua vida Solzinho foi embora Agora é nóis, é a noite Já vamos aqui com lanterna Bora lá, abrir a quarta volta Partiu Agora o soldado resumido Aqui, ó Tora Racing, Abelha Racing Xandim, Rony E Bycast, Renato Amaral Tamo junto, galera do Bycast 24 horas Com o professor Dora Será que mais aguenta? Já tem nada Se vocês pudessem ver o que a gente tá vendo agora Essa imagem não mostra 10% Soldados aqui E nóis no mundão Você avisou ali o fazendeiro, né Que nós tamo fazendo 24 horas aí Avisei Aí ela falou que é Tranquilo aí Mas é uma questão de respeito também, né Com a pessoa aí É, a visão é essa E vai ser assim a noite inteira E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase meia-noite, a gente com 92 quilômetros, 2,200 de altimetria. Música Fechando a quinta volta, o frio já apertou, acho que a madrugada vai ser daquilo, hein, gente? Oh, galera animada! Uhul! Meia-noite, 12 horas, pequeno reparo aqui. Bora, Rony! Galera, nosso inimigo agora é o frio. Aí, ó, os guerreiros, Xandinho, Rony. Tem uma churrasqueira aqui, ó. Nós estamos aqui pegando um calor. Partir para a próxima volta. Tá fácil, não. Tô zero, mas o frio tá pegando. É, amanheceu, galera. Noite gelada. Vencemos a noite. Aí, o capitão, ó. Isso aí. Vamos ver se dá do jeito diferente, né? Agora faltam seis horas pra gente concluir. Bora lá. De volta na ativa com as filmagens. A noite foi dura. Fria demais. Nós tivemos que parar com uma hora e cinquenta, mais ou menos, pra... pra pular a parte mais fria da noite e dar uma descansada. Voltamos e aqui estamos. E olha quem restou. Só eu e Tora Reis. Opa! Hã? Que show! O sol nascendo. E nós aqui no trecho. Só eu e Tora. Os guerreiros que persistiram. Vinte e quatro horas. Na pele. E aí, galerinha do Bike Cast. Estamos aqui abrindo a penúltima volta, Tora. Tora completando aqui as vinte e quatro horas. Chegou mais uns guerreiros aqui pra ajudar. Renatão tá aqui na batalha. O Xandinho, você apareceu. Ó, apareceu. Eu vim fazer o reduzido. É doze horas. Não tem esse percurso não, Tora? Não, é a vontade. É a vontade? É a vontade? Ah! Se fosse a vontade, eu ia fazer só a primeira e a última volta, Tora. Não? E dá pra voltar daqui? Dá. Não. Tava dormindo no meio da Andropoda. Vambora, galera. Valeu. Finalizando, hein? Daqui a pouco a turma vai aumentar. Vamos lá. Vamos lá! Gime aqui. Como é que está Renata? Beleza? Beleza. Ficou bom não, mas vou terminar. Ô! Quatro horas antes do mal, velho. Ha, ha, ha. E botou gada fria? Tá louco. Eu não imagino tanto. Já estava pagando 12 horas e já achou que não consegui. Agora 24 horas, cara, é pra... Essa hora parece que está de burro. Tá, mesmo a tocada. Não entendo? Não entendo. De madrugada, a balé. A balé. Minhas pernas estão boas. Psicológico eu não estou dando conta de segurar, né? Nossa, a última volta vai ser mais de boa, hein? A esquerda é melhor. Vai, vai. Vai, vai. Chegou só agora, né? Só alegria. Feliz. Não, e eu também cheguei agora. Cheguei agora. E aí, Thor? Cara, como que você está? O frio me orou? Aí sim, aqui, ó. Estamos quentão ali. Atleta internacional. Guerreiro aqui. Veio aqui acompanhar a turma. Valeu aí. Aqui é só pra sentir o clima. Deixa eu te contar. Você não vai fazer igual ontem, não, né? Sentar uma pancada e dar só uma volta e ir embora. Não, né? Você vai abrir a segunda. Amém. Ô, Thor, e aí? Que que você tá achando? Bom demais ver os amigos pedalando, né? Bom demais. Eu dei uma pipocada na madrugada, mas deu certo, né? Você quase caiu no andropódeo. Então, mas na verdade eu que joguei a pilha fora pra não abrir a outra volta. Tô sabendo. Aqui, ó. Os guerreiros. Também no reduzido. Vamos. Eu tô aqui no reduzido. Hã? Doze horas? Doze horas. Aí sim, hein? Ô, Thor. O ano que vem não é completo. Mas pera aí. Conta a história. A próxima é trinta e seis horas? Quem vai com você? Vocês. Hã? É. Bikecast. Mas direto ou pode dormir? Pode coisar? Pode dormir no andropódeo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar voltinha, mas não. Vamos andar pra esquerda. Eu não tô aguentando rodar pra direita, mas não, Thor. Hã? Vamos pra Aparecida, pra outro lugar. Não. Isso aqui, ó. Aqui? Não. Outro trecho. Eu prometi pra mim mesmo. Dois anos sem vir pra cá. Ai, pai. Para. Bora. Bora. Eu vou arrumar esse ano, hein? Vou dar só uma paulada. O dozentão. Hã? Fiz aí. Estoura. Conversa comigo não. Não, Renata. Fiz aí nem cabal de hoje, né, Renata? Não. Não, só. Forçando amizade aqui já, mãe. Eu quero cabal de hoje. É, uai. Espera. Amanhã você me liga, Thor. Ô, o cara, o pedaço a noite inteira. E chama nós pra ir pra arrumar. Uai. Agora eu dei uma acordada. Mais uma tarefa. Ô, lancheiro. Representei nós. Fiz foi doze horas. Doze horas? Bão demais. Bate um pega descendo ali. Não, tem umas descidinhas boas. Prestigio é o Thor aí. Vai estular um pouquinho, viu? Pra subir. Você vai ver. Ô, Thaline, vem cá ver o Renata aí. Vem cá ver o gato aí. Gira, 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 gira. Parabéns a isso. Aí, galera, ó. Tive ausente das gravações por um período. A noite foi dura, gelada. A outra volta eu tava meio desligado. Agora nós estamos dando a última volta em família ali. Talita aqui. Bora lá. Bora completar. Acordei, dureque. Tirei uma hora e meia de descanso comigo. Xandinho, três horas da manhã. Dormiu, cordou a sete. Claro, bebê. Cortou pedalar agora. Uai, o importante é a primeira volta e a última, não? Xandinho, doze horas. Xandinho, doze horas. Não, não. O Flavinho falou. Campeão, doze horas. Xandinho, doze horas. Xandinho, doze horas. Xandinho, doze horas. Xandinho, galera. Tamo aqui finalizando aqui, ó. Aniversário do Thora. Última volta. Galera veio prestigiar ele aí, ó. O Flavinho. Isso aí. Não podia deixar de mim, não, galera. O Thora é o nosso parceirão de muitos anos. Xandinho, boa demais. mais galera já atacando ali na frente lancheira vai afogar Renatão falou para dar ritmo subindo e eu vou com vocês então tá doido, vou ficar um mês sem andar de discleta agora estamos aqui já desligado, última volta galera já tá me resgatando morro acima, Toro você tá bem? você tá meio torto? hoje você tá mais de boa né que ontem você veio quente, o que você achando? mais uma volta? para quem chegou atrasado 20 horas né? tá inteiro né? e aí trabalhou a noite inteira no apoio? finalizar a última volta agora vamos comer nossa aí sim o lancheira, minha meta era ganhar do lancheira, tô na frente aí o Tora pôs esse para ele, a gente entra nos três finalizando só a capa do Batman é galera posso dizer que é uma experiência dura, duríssima e aí a noite foi terrível de frio meio-dia e dois Tora Race 24 horas compridas vamos para chegada valeu parceiro estamos juntos Tora agora é só chegar ó tá ali 24 horas valeu quem ficou com a gente gostou do vídeo deixa o like se inscreve no bikecast e bora pedalar só nós dois valeu vinte e quatro horas juntos valeu um pedalzão de grande grande 21 horas pedalando vencemos valeu Tora Race 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 6 8 8 9 8 9 9 9 10 Tchau Tóra, mas tá de mal. Ó galera, vamos bloquear o Tóra no telefone. O ano que vem nós tá de volta. Tá bloqueado os grupos todos. Valeu, valeu. Vai crede essa foi top. Faz o fechamento aí, Tóra. Vai crede. Bora pedalar. O negócio é bom demais. De Longue Day. Troque de ano, hein? Vamos lá. Let's race. Go! Será que vai chegar tarde? Hoje se assinou a carteira De Longue Day. Não parava de subir, não parava. Nem um Tóra no sabão do Naitá. Pedalar igual nós tá pedalando hoje. Curtir, dar risada. Fazer o que nós gostamos. Andar longe. Nos lugares mais remotos do planeta. Esse é o diferencial de nós. 106 km. Você tá suando, parece. Vai crede. Dá uma pega aí. Bateria. Mais 100. Vamos brincar aí pra frente. Isso aqui é gente que nós gosta, né? Pentecada. Toma limão e a toça que é goiaba, Tóra. Nossa Senhora. Olha o bicho de goiaba. Juditinha, né? Tá comendo um sorvetinho, né? Olha o bichinho, né? Olha o bichinho, olha aí. Olha aí. Pedalar aí. Quer alguma coisa melhor que isso? É. É. Só o seu meu peco. Ô, Tóra. O brinco, vou tentar banchar aí, ó. Eu tô passando. Você trouxe na terra? Não. 18 horas da noite. Aí deu aí. 9 horas da noite. O alvo e o alvo e o alvo. About 10 horas da noite. Desenvolv Wort Ficou fuzão, meu irmão! É bom demais! Diz o toro que tinha que ter poça! Lá já tá quase chegando, né? Falta um... Um cem! Um cem ainda! Largados e pelados vão fora! Treinamento do céu! Não, senhor, relaxa, toro! Tá ansioso, né? É bom que eu passei debaixo do pé de guaiaba lá com o nosso simboraço! Concentra aí, velho! Concentra, meu irmão! E a trilhinha nunca acaba! Eu quero viver a minha vida desse jeito que nós estamos andando aqui! Eu também, meu treinador! Tóra! Tóra! The Long Day! O melhor do planeta mountain bike! Tóra Race! Mais uma! Tá quase! Você vai passar o pacão aí ou é assim mesmo? E como é que é o pedal do toro? Só sofrimento e alegria! Onde que o toro achou tanta trilha? Foi legal aí dentro da mata, não foi? Demais, toro! E aí, pai! Para! Por que que é isso? Só pra molhar o pé, toro? Entendi essa não aí! Mas desceu desse lado, entrou no corvo e saiu no mesmo lugar! O negócio trepe é ter carro, entendeu? Estradão é um anticarro aí! Estradão é um anticarro! Tem rio lindo! Bora galera do bike! Só trilha! Trilha em cima de trilha! Tem mais duas serras aí ainda! Tem! Duas serras! Um trevinho! Não vou postar a memória não aqui pra ver onde ela vai sair! Pera aí! Se alguém te comandar, mas quem tem que comandar é o C primeiro. Pega o trilho. Qual o trilho? Cê tá doido pai! A nossa planilha aqui é adaptada. Aqui com nós é tudo petecado bebê. Vamos que vamos! Não dá nada não. Coisinha leve. Vamos arrangar. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti